Você adora gestão de pessoas, mas sente que as metodologias tradicionais não são mais tão adequadas para os dias de hoje. Você recruta, seleciona, treina, coloca a pessoa naquela função que você acredita foi feita sob medida para ela. Mas depois de um tempo, do nada, ela simplesmente vai embora. E aí você fica com aquela sensação de não saber exatamente onde foi que errou ou por quais razões aquela pessoa simplesmente deixou o seu time. Para resolver isso, você precisa de um método que te ajude a reter os melhores talentos humanos, elevando a performance do seu time e fazendo com que esse processo seja autogerenciável. Pensando nisso, é que nós desenvolvemos aqui na OICUS um programa de treinamento com ferramentas específicas para você que deseja que sua equipe trabalhe comprometida, desempenhando suas funções com muito mais rapidez e eficiência e com um forte sentimento de pertencer àquela equipe, àquele grupo específico, àquela empresa. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICUS Consultoria, e nos últimos 20 anos eu ministrei mais de 8 mil horas de treinamentos nas mais diversas empresas, em todos os segmentos, da indústria, do setor de serviços e do comércio. E se você quer ter acesso a esse treinamento e quer levar esse conhecimento para dentro da sua empresa, eu peço que clique no link indicado aqui na descrição desse vídeo, que ele vai te levar direto para a página oficial do treinamento, onde você vai ter acesso a informações completas sobre tudo o que eu conversei com você aqui nesse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.